Olá queridos irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta com a oração da noite para agradecer o dia de hoje, tudo que nós fizemos, tudo que nós conquistamos, as nossas batalhas, as nossas vitórias, vamos agradecer a Deus pelo dia de hoje, você que saiu de casa pela manhã, foi trabalhar, voltou à tarde, está voltando agora, fique na paz de Deus, fique na paz do Senhor, que Deus possa te abençoar, você e sua família, eu abro essa oração da noite com Tessalonicenses capítulo 5 versículo 18, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus, amém irmãos, amém, glória a Deus, a ingratidão é não reconhecer o bem que alguém nos fez, a pessoa ingrata não em vez disso, vê sempre os problemas e as coisas que não recebeu, a pessoa ingrata nunca está satisfeita, a Bíblia diz que devemos ser sempre gratos a Deus, nós não merecemos nada, mas Deus nos dá tudo o que precisamos, Deus nos dá bênçãos e lembra a todos nós que nós podemos ser felizes e humildes, temos muitas razões para agradecer a Deus, em Romanos capítulo 1 versículo 21, a palavra diz assim, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se, hoje você trabalhou, você saiu de casa pela manhã, está chegando em casa agora, está conosco nesta oração, você se lembrou de Deus no dia de hoje, não teve tempo, a cabeça esteve ocupada o tempo todo com muitas coisas e não teve tempo de se lembrar de Deus, de agradecer a Deus pelo almoço, pelo trabalho, pela saúde, por estar nas ruas, trabalhando, sendo protegido por Deus, oh Pai maravilhoso, Deus poderoso, oh Senhor, perdoe os nossos pecados Senhor, perdoe os nossos pecados Pai, tudo aquilo que fizemos no dia de hoje Pai, não agradecemos a Ti Senhor, nos perdoe, oh Deus, nos coloque na Tua redidão Pai, nos abençoe neste momento, nos proteja, nos guarde, que a gente possa daqui a pouco ao se deitar, agradecer a Ti Senhor, por mais um dia viver, proteja-nos Senhor na noite de hoje, na madrugada e que nós possamos com a Tua graça Senhor, abrir os olhos amanhã cedo para mais um dia, irmão e irmã, fiquem todos na paz de Deus, agradeçam a Deus pela saúde, pelos filhos, pela família, pela casa que vocês têm, pelo conforto, pelo alimento, agradeçam a Deus, façam isso, Deus está esperando que você abra a sua boca e agradeça a Deus, faça isso, irmão e irmã, não deixe de fazer, amém, amém, glória a Deus, vamos orar o Pai Nosso, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre, diga amém, amém. Eu peço para o irmão e para a irmã compartilhar esta oração, enviar no WhatsApp de amigos e familiares e nos ajudar a aumentar o número de seguidores deste canal, é só você apertar inscrever-se, depois apertar o sininho e depois todas, e você vai receber no teu celular todos os dias as nossas orações e as nossas mensagens para tornar o seu dia cada vez melhor, amém. Fiquem todos na paz, uma boa noite e até amanhã.